Fala galerinha do Youtube, hoje trago mais um super jogo para PC fraco, e hoje estou com um pack de 4 jogos da série Angry Birds. Esse foi o tutorial pedido pela inscrita Júlia de Souza, é um jogo muito leve, e muito recomendável. Antes de começar o tutorial, quero agradecer, pois o canal bateu a meta de 8 mil de inscritos, foram quase 3 mil de inscritos só nesse ano de 2018, em apenas 5 meses, igualamos a marca do ano passado, onde iniciei o ano com 2 mil, e finalizei com 5 mil, então só tenho a agradecer. Galera essa ausência no canal, é por conta dos patches, e de um projeto que estou editando aqui na minha cidade, então por isso ficou meio complicado, tá trazendo conteúdos para o canal. Mas irei tá compensando, já estou planejando patches para novos jogos, como patch 6, patch 9 e patch 13, então fica ligado no canal, que eu posso tá editando algum patch para algumas dessas versões do patch. E agora sim, vamos para a instalação do game. Bom, aqui no blog do canal, link estará na descrição do vídeo, aqui iremos tá fazendo download pelo 4x, seremos direcionados para o site do 4x, e aqui podemos tá iniciando o download do jogo, mas para isso, é necessário que você esteja criando uma conta no 4x, depois que você entrar no 4x, já pode tá iniciando o download, e depois, é só ir em baixar grade, e agora é só esperar pelos segundos. E depois você pode tá salvando em qualquer local. Depois de ter baixado o jogo, iremos tá extraindo os arquivos, para isso iremos tá precisando de ter um iRAR instalado no PC. Com o iRAR instalado no PC, clique com o botão direito do mouse sobre ele, e vem, extrair aqui. Depois do termínio da extração, irá ser extraída uma pasta, iremos tá clicando com o botão direito do mouse sobre ela, e vai em recortar. Em seguida iremos tá indo em disco local C. Aqui podemos tá instalando em qualquer pasta, mas irei tá instalando na pasta mais recomendada, que é a pasta arquivos de programas x86. E podemos tá clicando com o botão direito do mouse, e indo em, colar. Depois que você tenha recortado a pasta, entre dentro dela. Dentro dela terá quatro pastas. São os quatro jogos, iremos tá entrando aqui na primeira pasta, que é o primeiro jogo do Angry Birds. Para tá enviando o atalho do jogo para nossa área de trabalho, iremos tá clicando com o botão direito do mouse sobre o ícone do jogo, e iremos tá indo em, enviar para, a área de trabalho, e o ícone de atalho do jogo, será enviado para nossa área de trabalho. E você pode tá fazendo o mesmo com os outros jogos do pet. Pronto, e já podemos ver que foi criado os atalhos dos jogos. E já podemos tá abrindo normalmente. Pronto, e já podemos ver que foi criado os atalhos dos jogos, e já podemos ver que foi criado os atalhos dos jogos. Pronto, e já podemos ver que foi criado os atalhos dos jogos, e já podemos ver que foi criado os atalhos dos jogos. Pronto, e já podemos ver que foi criado os atalhos dos jogos, e já podemos ver que foi criado os atalhos dos jogos. Pronto, e já podemos ver que foi criado os atalhos dos jogos, e já podemos ver que foi criado os atalhos dos jogos. Pronto, e já podemos ver que foi criado os atalhos dos jogos, e já podemos ver que foi criado os atalhos dos jogos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.